E ao contrário do Rio de Janeiro, fim das atividades, termina amanhã o apoio da Força Nacional na operação de captura de dois subjetivos do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró. A gente chama de Brasília, repórter Janaína Camelo, com as últimas informações, qual a estratégia que será adotada pela polícia e pelo Ministério Público ou Ministério da Justiça a partir de agora, hein, Janaína? Boa noite pra você, bom trabalho. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, o Ministério da Justiça diz que a operação de busca agora entra em uma nova fase, agora focada em ações de segurança. Então, com isso, a Força Nacional, que mantinha em Mossoró e na região ali próxima mais de 100 homens, agora sai de cena. E aí o trabalho ali operacional no local será feito especialmente pelas polícias do Rio Grande do Norte, a Polícia Civil e a Polícia Militar, também com a ajuda aí de efetivos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Em nota, o Ministério da Justiça explicou o motivo. A gente, inclusive, tem aí essa nota pra mostrar na tela, disse que a operação entra numa segunda fase, focada em ações de inteligência, que André Garcia, que é o secretário nacional de política penal, afirma que no momento importante é o foco nas investigações da Polícia Federal. Mas com permanência das forças locais e que, abre aspas, seguimos no esforço concentrado para a recaptura, fecha aspas. E aí, no final dessa nota, a assessoria do Ministério afirma que, diante da nova fase da operação, a atuação da Força Nacional em Mossoró, então, termina nesta sexta-feira e não será renovada. Só lembrando que a Força Nacional chegou em Mossoró cerca de dez dias depois da fuga, justamente pra dar um reforço nessa operação de busca, que já contava, na época, com mais de 400 homens, de todas as polícias, né? E agora, quando o Ministério diz, então, que a operação vai ser, vai focar em ações de inteligência, a pasta quer dizer que, na verdade, a operação agora vai focar em investigações da Polícia Federal em cima de membros da facção criminosa Comando Vermelho, tanto do Rio de Janeiro quanto do Rio Grande do Norte. Lembrando que Rogério Mendonça e Davidson Nascimento, eles fazem parte da organização criminosa Comando Vermelho e a polícia tem fortes indícios aí de que o Comando Vermelho elaborou plano pra ajudar os dois criminosos depois dessa fuga. Lembrando também, Tiago, que o ministro Ricardo Lewandowski, ele chegou a ir duas vezes a Mossoró no início da operação, logo depois da fuga, e agora, recentemente, depois que essa fuga completou 30 dias, e na ocasião ele disse que, de acordo com as investigações, os dois continuariam, ainda estariam ali na região, num raio ali de 15 quilômetros, mas depois disso, não houve mais nenhuma atualização oficial sobre este caso, Tiago. É, e tem uma novidade em relação a essa fuga, não é, Janaína? Uma investigação apontou uma falha interna, o que que teria facilitado a fuga dos dois criminosos? Olha só, Tiago, de acordo com essas investigações que foram realizadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a cela onde os dois estavam, não só a cela desses dois, mas de outros presos também, ficaram pelo menos 30 dias, pelo menos um mês, sem passar por revista. Essas foram, essa foi uma das falhas, aí, de segurança que foram apontadas nessa investigação. Outras falhas, por exemplo, de instalações da estrutura do presídio, como, por exemplo, as instalações das luminárias nos tetos, né, que, aliás, foi por onde aí que os dois conseguiram acessar o lado de fora do presídio. É, cercas elétricas danificadas, câmeras de vigilância desligadas, também foram outras falhas apontadas nessa investigação. A corregidoria da Senapem, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, então, decidiu, depois disso, diante de todas essas falhas, abrir investigação contra 10 servidores da Secretaria. Tiago. É isso, Janaína Camelo, trazendo as informações, ainda a fuga de Mossoró, você volta na programação da Jovem Pan, até mais tarde. Bom, começo esse giro agora pelo Cristiano Vilela. Ô, Vilela, a gente vem falando disso desde o início dessa fuga, e agora, com essa informação de que eles não teriam passado por revista, ou a cela não foi revistada, então seria presídio de segurança mínima, né? Exatamente, Tiago. Eu espero apenas que esse episódio, que realmente agora está finalizando, né, pelo menos essa primeira fase de buscas ostensivas, que ele sirva de lição para que o Brasil, ele passe a ter, e o governo federal passe a ter olhos mais severos para essa questão, para que o Brasil possa ter uma política efetiva de estrutura penal, de estrutura dos seus presídios, dos chamados presídios de segurança máxima, porque nos dá a entender que se esse episódio, se a situação do presídio de Mossoró era essa, a situação dos demais presídios federais de segurança máxima não deve ser diferente. Mostra o desleixo, pouco caso do governo, e aí é importante mudar a chave. É importante ter olhos duros para isso, porque senão outros episódios como esse, à luz de estruturas criminosas muito bem organizadas, podem ocorrer e tornar a situação ainda mais precária do que já é hoje no Brasil. É, e Dora, a Força Nacional não vai mais apoiar essas buscas, essas revistas, mas de qualquer forma fica o que o Vilela falou, né, de que forma que cada informação nova que vai chegando sobre esse caso é uma desmoralização para as forças de segurança como um todo. Olha só, está evidente que essas pessoas, esses subjetivos não estão mais ali, né, ali como o ministro vinha repetindo reiteradas vezes, numa faixa de 15 quilômetros, evidente que não. Se as buscas ostensivas foram suspensas, e agora o foco é na inteligência, porque essas pessoas já estão longe. Mas eu queria dar, fazer um pequeno comentário sobre a primeira parte, esse pedido de prorrogação da Força Nacional, né, o governo federal fica numa situação difícil, porque vai negar? Não, né, não vai negar, porque aí pode parecer que está sendo leniente com essa questão de segurança. Agora, do ponto de vista concreto, vamos aqui perguntar qual foi o resultado dessa Força Nacional, dessa operação no Rio de Janeiro. Não produziu um alfinete de fundamental. Claro, apreensão daqui, apreensão dali, mas do ponto de vista da questão que é o enfrentamento do crime organizado, nada. Então essa prorrogação é algo assim, eu estou chamando de enxugar gelo, mas também tem um outro chavão que é para inglês ver, né, é uma cena que de concreto não resulta em coisa nenhuma.